20 de junho é o dia mundial dos refugiados, uma data para refletir profundamente sobre homens, mulheres e crianças que o destino obriga a abandonarem a própria casa e muitas das vezes, sem saber para onde este mesmo destino trágico os levará. A maioria dos cidadãos confia nos seus governos para garantir e proteger os seus cidadãos dos direitos básicos e sua segurança física. Mas os refugiados, o país de origem, muitas das vezes demonstram incapaz de garantir tais direitos, obrigando pessoas a deixar o próprio país de origem devido a conflitos armados, violações generalizadas e massivas dos direitos humanos. Eis então a história dos que encontraram um refúgio no solo guineense, que durante anos vivem e convivem com as comunidades locais, maioritariamente juntas fronteiras, adaptando-se a novos hábitos e costumes, pisando novos solos e muitas das vezes, habituando-se a novas comidas. Música 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 são acolhidos. Entre estas, destacam-se a ONG Manitese e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Apesar da pandemia e do coronavírus que continuou tudo e todos, estas organizações levam a cabo vários eventos para celebrar 20 de junho, o Dia Mundial dos Refugiados, chamando a atenção do público sobre refugiados que foram forçados a fugir dos seus lares devido das guerras, perseguições políticas e mudanças climáticas só para apontar algumas das muitas violações dos direitos humanos. Estamos na Vila de Catuba, setor de Engorré, região de Caxéu. Ali, este grupo teatral vê na dança vírgula apropriado para impulsionar a integração, sobretudo de crianças e jovens. Após a apresentação do balé, assistente de proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, deu boas-vindas e informou a aldeia sobre a importância da data. Para transmitir o que é a vida de refugiados na Guiné-Bissau, como é que tem sido a integração de refugiados dentro de Guiné-Bissau. Então, bota a banca acolhida especialmente para ver o grupo teatral que não tem, o grupo cultural que não tem. Vamos me transmitir, para fazer uma reportagem de o que é a vida de um refugiado na cultura de um país que quer dizer-lhes de origem. Bule Mané, um dos elementos do grupo, confesso que a dança ajudou-lhe a integrar. Sou meu filho de um refugiado. Como você está falando de boa integração junto dessa comunidade? Sou meu filho de um refugiado. Minha padrida do que vem e corre de guerra. Minha padrida do que vem. Não recebi do direito. E hoje, um dia, estou sendo uma nacional, estou sendo uma estrangeira, estou sendo um filho de Guiné-Bissau. Como é que você cresce nessa comunidade de Chabutia? Eu cresci muito bom, pode falar. Bem, criei a manga de amizades nacionais que ganham padridos hoje ali. Não criei a amizade. Já tenho como outro estrangeiro, outro nacional, a nossa turismo. Para além das atividades que facilitam a coabitação entre os refugiados e a comunidade local, o projeto de integração, que está a ser implementado pela Manitese e a CNRD, com apoio da HCR, tem ajudado as comunidades locais em vários materiais agrícolas, como estas, indispensáveis para diminuir o esforço físico das mulheres nos trabalhos de campo. Os tempos que corram foram tomados em conta pelos ativistas dos direitos humanos que integram e protegem os refugiados. Em todas as aldeias, mais de uma dezena, foram destruídas máscaras, gêneros alimentícios e materiais de higienização para proteger as aldeias de Covid-19. Na vila de Djogur, a aviária foi abastecida com mais de 100 picos e 10 sacos de rações para reforçar a autossuficiência junto às comunidades. Em Barakatara, demonstraram uma caixa poupança, uma espécie de fundo social que possam utilizar para empréstimos para negócios e, claro, depois restituídos com os juros de acréscimo. Os apoios são extensivos a quem precisar, tendo sempre em conta a possibilidade do projeto. Nós não recebemos o direito. O dono de tabanca recebemos bem o direito, não contente. Isso é uma hora que você está na tabanca. A diferença é que eu entendo, mas se uma hora que você sai de casa, ele vai na outra casa, ele está tendo um diferente assim. Nós também estamos tomando, empanhando o direito e dando comida assim, arroz, oizete, coisas assim, de cozinhar. Não recebemos, não tem aquilo. E vem, vai, vai, faz cinco anos, coisa corta. O seu projeto está acabando assim que essa coisa passe. Não está direito, não provoca. Logo, não vai, não vai. Noventa, cinco com o noventa. Logo, não vai, não vai, não vai, não vai na parte do meu corpo. Logo, dois mil e doze, quando eu comecei a apanhar, é doença. E porque, acidente na mato, não cai na porta, não se trata, não se trata. Assuma, a força que tem, ajuda, nunca pude, só se comandar, não se trata. Logo, projeito, bem, bem. Ano, ano passado, ex ano, nós já, projeito, isso, de reforçar, nós não contente, dentro da banca, nem a minha, quem dita, assim, contente. Nós já, tudo, eles, ali, ajuda, de que, manetez, que foi, na internet. Contente. A extração de olho de palma foi melhorada graças a esta máquina. Mas antes do projeto, a trefa não era fácil. O que tinha a trefa não era fácil. Então as peças não era fácil, quando a trefa não era fácil, não era fácil. Depois a peça. Depois a peça de uma máquina e a peça. Aqui os peças são peças e exames. O que foi fazer? A pílpia. Quando o peça não era fácil. Isso é assim? Em quase todas as tabancas encontramos hortaliças comunitárias. Os cuidados e gestão pertencem às mulheres que gerem os próprios rendimentos. Os cuidados e gestão pertencem às mulheres que pagam para a escola, para comprar a roupa e outras escolas. Depois de receber o documento de Guiné-Bissau, como muda a sua vida? Aqui nós não estamos contentes, não temos bilhetes, não temos bilhetes. Porque os bilhetes são todos os bilhetes. Se você não vai fazer o trabalho, você não vai fazer isso. Como é que você recebe aqui na Tavancatarra? Na Tavancatarra é normal. Porque o primeiro ano não chega ali, é que ela mata o papai. Para fazer a roupa, para ajudar a lidar com isso. Você já disse que você sentiu todo o filho de Guiné-Bissau? Sim, eu senti todo o filho de Guiné-Bissau, porque eu não tenho bilhetes. Tem algumas dificuldades agora que eu não senti a roupa, que falta? A roupa, não posso falar com a roupa, nada que falta. Porque o filho, não deixou a roupa para a roupa. A roupa, não me dá para a roupa, nada que falta. Se você quer fazer a roupa, você não vai fazer a roupa. Se você quer fazer a roupa, não se tiver a roupa. São pessoas que fugiram da guerra e que o destino arrastou para o solo guineense, onde encontraram uma comunidade. Eu não entro no guineense. A banca foi em 92, em octobre de 92. Quando a banca foi em casa, nós não conseguimos. Nós fazemos 12 anos. Nós não conseguimos. Eu falo que nós não perdi a fronteira. Nós não conseguimos entrar. Nós não conseguimos entrar. Como é que a comunidade recebeu? Eu recebeu direito. Nós recebemos direito. Eu não tenho tempo de pagar o dinheiro para pagar. Nós recebemos direito. Nós não conseguimos. Nós conseguimos. aqui do Bichau, e eu estou com uma família de bichau. E como é que muda a vida refugiada ou carreira? Não. Ou você pode tomar documentos? Isso é tudo, nós somos guineenses. Direito que Guineenses têm aqueles que não têm. Se nós sentimos direitos, nós temos ainda problemas entre as nacionalidades. O que muda agora? Você sabe que os guineenses, como você sente? O projeto de integração dos refugiados contribuiu também para que quase todas as aldeias onde intervêm, fossem construídas escolas e vários furos de água potável. Tudo isso para que possam ser bons acolhidores. Desculpe a administração disso por tarde. Este é a tabanca, o baraca-lugar. Depois de fugir de guerra na casa, não refugiamos para a tabanca que chamava de baraca-lugar. Mas até que não estive ali no baraca-lugar, está no seu menor terra que não está ali. É recebido bem. A comunidade dele recebeu voz muito bem. É recebido muito bem. Nós não temos sossego de falar, não lembramos a tabanca. É recebido muito bem. Contando, como foi esse recebimento? Como é que bom a integra? Um bocadinho de como é que recebeu voz passada só? Bom, eu acho que não estive ali. Outros dentes escolas, sem comida, não estive ali a comunidade da tabanca. E dividir, dividir dentes na casa da família, na casa do fogo. A gente aqui vem com os filhos, é que eles tomam outros setembro ali, outros setembro lá. É dano de comer, há alguns tempos. Com agentes de ajuda, é bem com os agupatinos, com essas de comer. Para além de comunidade, eu vou receber apoios de outras organizações, de ONG, de governo. Como é que foi esse momento? E tem momentos também que vou naturalizar, ou seja, vou receber documentos de Guiné-Bissau, como filhos de Guiné-Bissau. E a partir desse momento, o que muda na boa vida? Bom, naquele momento, até para o dia de hoje, eu tenho que ir para ter bilhetes, nós ficamos com filhos de Guiné-Bissau. Nós ficamos com meus bilhetes, sem problemas. Nós já quilamos e diferenciamos de nós, de pessoas que falaram, nós não refusamos. Nós ficamos com filhos de Guiné-Bissau. Como membro do Comitê de Proteção dos Refugiados, calque-vos o papel. O que é que você fazia? Como membro do Comitê de Proteção, nós estamos tendo tempo, não estamos tendo em casa, nós estamos tendo em casa, se nós temos um problema, de maneira que eles formam, nós estamos chegando com os conselhos, para baixar o nervo, porque nós estamos formados em Angoré. Não estamos tendo aqui. A comunidade de refugiados na Guiné-Bissau encontra-se devidamente organizada, como uma organização bem definida, e foi na vila de Nhambalã, entre Angoré e São Domingos, que encontramos o presidente, rodeado de filhos e netos, todos nascidos no sul guineense. Talvez por esta razão, implora mais terras. Qual é a situação de refugiados a nível nacional? A nível nacional, o refugiados, nós temos problemas com os cabos, que são de terra, porque nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho. 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 A gente não tem problema, mas não tem problema. A gente não tem problema. Mas a gente não tem problema, mas tem um documento que a gente não tem. A gente não tem problema, mas tem um problema de covid. A gente não tem problema, porque a gente não tem problema. na igreja cidade, são pais cintas. Somal, quem fica fascinado. Me interna no celular. Me interna. Para ver as dificuldades que vou apontar, calque outras dificuldades que, nesse momento, refugiados, tudo que devem se enfrentar, calque queixa que basta da uma. Suma Presidenta, por exemplo. A mim, maneira que não ceta, não ceta. A mim não ceta para falar. Mas a mim não tem a cedo igual. Mas a gente precisa. Isso precisa? Isso precisa. Porque a terra. Porque a terra. Porque a terra. Se cumpriram os livrosos. Se cumpriram os lugares e falar. Se cumpriram os lugares. Não é? O resultado do projeto, que já leva quatro anos de implementação na região de Caxeo, e o coordenador destaca a vulnerabilidade de um refugiado. O refugiado é alguém muito vulnerável que deixa tudo por trás. Outro olha e leva nada e separa a sua família, outro separa a terra natal e deixa tudo por trás e vai para um futuro que é Caxeo e que é que é nascido. Então é muito vulnerável que merece grande apoio. E caso de refugiados senegalês na Guiné-Bissau, eles disseram que refugia para vir à guerra, que existe e para salvar sua vida e cuidar da fronteira para vir para Guiné-Bissau. E assistido para o estado de Guiné-Bissau, junto com o Alto Comissariado de Refugiados, que ao longo do tempo, através de parceria com organizações, é conseguir assistir no quadro de sobrevivência, no quadro de todo tipo de apoio que dá para aqueles refugiados. em 2017, Manitiz e Caxeo, um parceria com a HCR, onde que implementa o projeto de integração de refugiados senegalês na Guiné-Bissau. Então, nós estamos a implementar um programa para que os refugiados podem integrar comunidades onde quem refugia. e através de atividades, desenvolvimento de atividades de integração, atividades que nós estamos a falar de livelihoods, que são atividades geradoras de rendimento na comunidade, mas também a nível de proteção, onde que é criado comitês de proteção, que está a assistir população no quadro de conflitos, que está olhado no quadro de violência baseado no gênero, mas também a outras áreas, tipo na proteção de crianças, etc. A proteção dos refugiados é uma recomendação das Nações Unidas. Sim, porque ninguém, pela vontade própria, decide ser refugiados. Os direitos dos refugiados devem ser salvaguardados. Todas as ações que nós fazemos é para apoiar todas as atividades econômicas e sociais das tabancas. E não são atividades só dos refugiados, mas atividades também das comunidades nacionais. Vou fazer algum exemplo. Nesses anos, desenvolvemos 11 hortas comunitárias, desenvolvemos 10 aviários, pequenos aviários comunitários, muitas atividades geradoras de rendimento a nível rural, que pode ser uma pequena loja, dentro da tabanca mesmo, como pode ser a cria de porco, como pode ser muitas outras atividades, a produção de mel, pequenas atividades que grupos de refugiados, junto com os nacionais, apresentaram a ideia de desenvolver e, através de um processo de seleção, a Manitese apoiou, no final, com formações e com um fundo para o arranque de uma ideia de negócio. Mas, além disto, temos outras atividades que, no geral, tentam de juntar a colaboração entre os refugiados do Nacionais em todas as tabancas. Essa é a parte mais sociocomunitária que abrange aquele que é o nosso objetivo, que é a subsistência comunitária, ajudar a comunidade toda a melhorar as próprias condições a nível econômico e social. O segundo grande eixo do projeto é aquele que, na nossa linguagem, com a HCR, chamamos de proteção. O que significa proteção? Proteção significa respeito dos direitos humanos no geral. Proteção e direitos humanos das mulheres, da criança, das pessoas com necessidade específica. O foco principal da nossa proteção, nos últimos anos, é sobre a proteção das mulheres. Então, desenvolvemos um sistema de registração de casos de violência baseado no gênero. Em cada comunidade, por exemplo, desenvolvemos um comitê que chamamos comitê de proteção. É um grupo de membros de cinco pessoas com um balanço entre o gênero, entre mulher e homem, entre refugiados e nacionais, e também tentando criar uma igualidade entre as idades dos membros do grupo. Esse grupo é sensibilizado e formado sobre direitos humanos no geral, mas, sobretudo, sobre a violência baseada no gênero. Sabemos que, no país, na Guiné-Bissau, ainda a violência baseada no gênero é, infelizmente, um aspecto que existe. Então, o projeto e a HCR trabalham muito nesse aspecto, não só para os refugiados, mas para a comunidade no geral. A maioria dos refugiados são senegaleses que fugiram da guerra de Casamance, mas não são os únicos que procuram o pátrio guinense para iniciar uma nova vida. Em Bissau, encontramos uma família da República de Saralhão. Ele se vem drito, porque nunca não tem problema que há alguém. Porque alguém não está drito, porque a minha mãe nunca tem problema que há alguém. Se ele está assim, se ele tem carro de baixo, está dentro. Se ele tem carro de baixo, ele sai, fala, gente, não passa. Assim só, vindo de casa, aquilo é pegando, está drito, porque a dina não se emprega, não vai chamar ninguém, não vai chamar ninguém, ele vai levar, ele vai fazer tudo, assim, tomar a sua mamãe. Essa comunidade, em termos de governo e organizações humanitárias, HCR, Manitese, outros planos, você tem recebido apoio de essa parte, de Jnacobotiga? É fácil, é fácil, não é fácil, é fácil. É fácil, é fácil, A representante residente do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados considera a Guiné-Bissau um exemplo a seguir no processo. O que é que é refugiado na Guiné-Bissau? Refugiado na Guiné-Bissau suma em toda parte do mundo e um cidadão que devido a problemas no país ou de perseguição ou porque estão a ter problemas graves, fica por isso no país. Então então fugir para pedir apoio e guarida em outro país. Essa é a definição básica de refugiado e porque na Guiné-Bissau nunca tem condições de estar por motivos políticos, motivos de guerra. Então a Guiné-Bissau fugir para poder ir bem para outro país, para poder conseguir viver. Sim, sim. E porque o contexto está tão insustentável e tão complicado que realmente é ali que a puristana nesse país. tem que arranjar um outro país para bem. Então é que manda refugiado na hora que fugir para um país e tem procedimentos depois que tem para poder ir considerado como refugiado e naquele sentido que depois ainda tem certos apoios, e que é só uma questão de apoio financeiro, mas um acompanhamento legal e para poder proteger porque era nesse país e que teve aqui proteção nesse país. Qualquer número de refugiados que não tem na Guiné-Bissau? Na Guiné-Bissau, naquele momento, um trabalho que fazia do Banã e que até chegava a 9 mil refugiados. Entretanto, de acordo, e houve um acordo do Governo de Guiné-Bissau, na 2017, onde é que procederam a naturalização, não está na fase de naturalização de refugiados, não naturalizaria mais de 6 mil e 500 refugiados, não está no fim de naturalização, só que e para poder ter a situação de covid. Na dezembro, que nós começamos a naturalizar para dar os documentos, certidão, nascimento e bilhete de identidade. Também gostava de falar com a Guiné-Bissau e um exemplo na situação de naturalização de refugiados, porque normalmente, pude falar com a África, Guiné-Bissau e o primeiro país que estão a naturalizar cidadãos refugiados. gozando dos direitos, que os assistem. A gente só é muito um exemplo, se eu não vou falar de falar, a Guiné-Bissau e a África, imagina com os acompanhamentos que eu tenho com os refugiados. A Terna da Voz, sempre o mesmo contato com os dinheiros, junto de comunidade, a Terna da Voz, como a Câmara é que eles viram a oportunidade? Sim, sim. A mim, de parte que me pude empapiar, desde que eu estou na África do Comissariado para Refugiados, desde setembro de 2019, me fazia visita a Terreno e para poder ser vivo, para poder ter o primeiro contato. E tanto refugiados, como os próprios membros da Tabanca, que estão informando sempre que o acolhimento foi bom. Por exemplo, a maior parte da Tabanca, porque os refugiados estão localizados, a maior parte da região do Caxeu, está falando da Tabanca como a Ocetiga, o próprio chefe da Tabanca, uma das coisas que está fazendo é dar-lhes uma parcela de terreno para poder explorar e para poder viver. Então, a nível de ser ambiente, se veio um Tabanca na região do Caxeu, você não conseguiu identificar quem é refugiado, quem é cidadão nacional. de forma como é que está bem integrado. Mas, aqui bem integrado e no sentido de acolhimento que o povo guinense dá para refugiados. Porque tem outra forma de integração, onde é que é que nomeice, que é fácil, que não são a fazer o gosto também através da HCR, que na CEDO apoia esses cidadãos que foram refugiados e que gostam de ter nacionalidade. também que outros cidadãos que continuam como refugiados e mesmo estudantes da FII, para ser melhor integração e para conseguir alcançar um trabalho ou um objetivo que realmente não torná-los independentes. É conseguir sobressair, é conseguir bem avante o que é político, o que é exercício. Grandeza de um país também se mete pela sua capacidade de produzir políticas que facilitam a integração e acolhimento, na hospitalidade do seu povo e, sobretudo, na tranquilidade da sua gente e do seu país. Entre os direitos que deve garantir a um refugiado está aquele que o permita estudar. Eu sou de Senegal, sob conflito de Casamás, aqui em Tchigantangue, né? Um refugiado junto do meu país, está na Tabanca, e o meu está na Bissau. Quanto ano você tem? 29 anos. 29 anos de idade. Qual é a zona de refugiados? Aplausos. 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 E a empatia com a Estalina Bissau. Aplausos. Onde está a Estalina Bissau? Estalina Bissau? Estalina Bissau é um trabalho de estudantes de Daffy com a Agacer, que é administrado um projeto de Daffy com um projeto de governamento. Não consegui apurar, não consegui apurar nossos próprios colegas. Em termos de cidadania guineense, nacionalidade, você conseguiu? Sim, sim, não consegui nacionalidade guineense, não consegui, ano passado. Como muda a sua vida? Depois de começar a sair de refugio, você vai voltar a ser guineense? Desde a chegada na Guiné, a partir daí nós começamos a sentir guineense. Porque nossa vida, nosso dia a dia, nosso trabalho com guineenses, não passamos no tempo de juventude, não passamos no tempo de juventude, nossa vida não passamos no guineense. Então nós temos que sentir guineense. Quanto ano que você vai vir? Quanto ano que você vai vir? Na Guiné eu fazia 24 anos. Também eu fazia 24 anos na Guiné. E como a comunidade, essa ajuda que vão receber de parte do HCR com outras instituições, tipo Manutese, que têm bons apoios? Ajuda nesse caso, talvez, por faltar adjetivos, para qualificar. Mas ajuda, ajuda muito, importantíssimo mesmo. Porque ajuda a preparar minha vida. Ajuda também, talvez, render algum custo na sede de minha família, futuramente. E na comunidade de Jolmet, ou seja, como é que as populações locais acolhem Bossa? De sempre, povo guineense, povo acolhedor, né? Não receberam direito na Jol. Nós estamos muito bem. Nós temos distinção a 11. Nós conseguimos ver quem quer refugiar e quem quer refugiar. Nós receberam muito bem na Jol, né? Isso é direito. Algumas dificuldades, como pode acontecer, que tem, que refugiados, de uma forma geral, estão de Paracel na Guiné-Bissau. Dificuldades sempre que acabam. Seja guineense, seja refugiado, dificuldade que acabam. Na Universidade de Zofa, na Bissau, fomos a encontro de Valentim, um estudante de terceiro ano de Engenharia Informática. Nós somos de origem burundesa. Nós somos de Burundi, e somos refugiados na Guiné-Bissau. O que é que é refugiado? De guerra civil. Guerra civil que teve na Burundi. É aquilo que é puro. Naquela zona, como é que recebeu isso para a comunidade? Não. Não foi recebido ali na Mavego, onde nós estamos lá atualmente. Porque o meu pai, bem ali, tem amizade com um branco, como é que recebeu ali. Era que recebeu ali. Não estava até dia que a Bahia declarou na H seria, essas coisas assim. Que resiste. Como é que foi a integração ali? Bom, como eu falei, foi bom. Porque dizendo que nós estamos ali, nunca recebemos nenhum tipo de racismo ou maltrato. Não. A gente recebeu um grito. Estou bem. Ok. E nacionalidade guineense, você conseguiu adquirir? Nunca tenho nacionalidade guineense. Não tenho ainda só estatuto dos refugiados. E como é que votou esse apoio com o SRR e com outros ONGs tipo humanitês para prestar a comunidade de refugiados na Guiné-Bissau? Bom, a mim pessoalmente dá a falar obrigado com o SRR de forma que era acolhido, era gestano. No tomara, não teve contato com eles. E de vez em quando o trabalho durou, se não necessitou de certas coisas. E a mim, particularmente, agradeceram-lhes. Há dois anos, dois anos atrás, me beneficiai de uma bolsa de HCR que te permitiu para a gente fazer a formação acadêmica. Porque desde que a gente chegava ali, devido à falta de meios. Nunca frequentamos, nunca fazemos nada. Alguém está estando só parado. Mas desde que eu não cheguei bolsa, eu me sinto mais ou menos aliviado para que não tenha oportunidade, só com aquele um, e bem, de subir uma formação acadêmica para amanhã pretender um futuro melhor. São perto de 10 mil refugiados que vivem no país peleados por cerca de 75 tabancas em toda a região de Cacheu e mais outros no setor autônomo de Bissau. Apesar de algumas dificuldades apontadas, foram unânimes em afirmar que na Guiné-Bissau encontraram uma nova casa e uma nova família. Nesse tipo de situações, o que é que não implementa nas tabancas, nas refugiadas, e dá-lhes condições mínimas. Trabalho de boia, você, na terreno, boia, comã, 70 tabancas que não produziam óleo de palma, aquilo que não fazia horticultura, galinha, tem a ser própria subsistência. Aqui pequenos cursos, tem que ficar sempre dependentes de alguém. porque a HCR, no mundo, vão tratar refugiados, vão dar tudo apoio, mas o Capelze ficou constantemente dependentes de boas. Aquilo, porque hoje não tem o X número de refugiados, amanhã não tem menos, depois não tem mais, mas nem momento, que é que todo o país está atento e para refugiados, deixa de continuar aqui condição de refugiados, e tem que estar autónomo. Esta é a história de refugiados na Guiné-Bissau, contada pelas próprias para celebrar o Dia Mundial dos Refugiados. Uma história partilhada pela comunidade que os acolheu e pelas instituições que procuram e ajudam, e pelo Estado que os tornou cidadãos nacionais. Viva! 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 Cadaquem podia agir, cada gestão está a contar.